São os filhos do deserto, onde até se faz a luz, onde foi em campo aberto a tribo dos homens doce. São os guerreiros usados, que com os tigres masqueados, combatem na solidão. Ontem simples, fácil e bravos, hoje miseroso escravos, sem ar, sem luz e sem razão. Só? Vai ficar com outro. Conte outro verso aí. Sabe outro? Lembra não?